O nome dele é Giovanni Almeida, filho de um dos grandes vaqueiros, que é o Giovanni, do Parque Rayara de Zedoca. Natural dessa cidade maranhense, ele tem se tornado um dos grandes destaques ali da região. E quando vem para as grandes vaquejadas do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, também mostra o talento que tem. É a história desse vaqueiro, que apesar de novo, já tem muito o que contar na vaquejada. Você vai ficar sabendo a partir de agora no quadro Minha História na Vaquejada. Bom, Giovanni, eu converso sempre com a vaqueira, uma perguntando o nome completo. Giovanni de Souza Almeida. E a idade? 24 anos. Natural mesmo da cidade maranhense de Zedoca. De Zedoca Maranhão. Como é que é para você a responsabilidade de ser o grande vaqueiro, representando um estado que tem a melhor boiada da vaquejada hoje, segundo os que correm os grandes eventos, aqui na Paraíba, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte? Responsabilidade muito grande, né, Nilson? E graças a Deus o patrão da gente vem dando a oportunidade de a gente vir subir daqui lá para cá, né, que não é fácil, não é nada fácil. Roda quilômetros e quilômetros para vir aqui por meio desses profissionais que a gente não desmerece ninguém, né, mas só que é uma concorrência maior, né, mais forte, né, mais pesada. Mas graças a Deus ainda não tem tudo certo. Bom, como é que foi começar na vaquejada tendo do lado um vaqueiro que é conhecido hoje em todo o Brasil, que é o teu pai? Para mim é muito importante, eu fico feliz demais em honrar o nome dele, né, e é importante demais. E graças a Deus a lição que ele tem me dado eu tenho cumprido. Bom, beleza. Vamos falar um pouquinho da tua história com o vaqueiro. O primeiro cavalo que você montou? Foi um cavalo chamado Magaive. Nascido e criado lá de casa mesmo, cria de casa. Você tinha que idade? Eu tinha, acho que uns 12 anos de idade, 12, 13 anos. Foi nesse cavalo que você puxou o primeiro boi? Não foi nesse cavalo, né, na verdade não foi nesse cavalo. Foi nesse cavalo que eu comecei a correr, comecei a me destacar. E o cavalo que você puxou o primeiro boi, qual foi a sensação de fazer valer um boi? Ave Maria, para mim a sensação foi muito grande. Sensação de, como se ganhasse o primeiro lugar. Você lembra o nome do cavalo? Era Bicó o nome dele. Bicó. Um cavalo pé duro. Mas esse foi o que te deu a primeira grande alegria? Foi, foi esse, foi esse. Vamos falar dos outros cavalos que você montou. Depois de Bicó, como é que foi a tua trajetória até chegar onde você chegou? Montei vários cavalos bons, montei, a maioria era cavalo do meu pai mesmo, da gente mesmo. Aí depois passei a correr para os outros. Aí por último, agora no final, eu montei numa égua chamada Nativa Fred, uma égua que me destacou também muito bem. E graças a Deus ela que abriu as portas e hoje eu estou nesse aqui que vem dando tudo certo. Qual é a tua idade hoje, Giovanni? 24 anos. Como é que é para um menino de 24 anos estar no meio de vaqueiros, renomados na vaquejada, que são praticamente lendas vivas. Aqui tem vários, tem o Bruno Silva, tem o Santos Sivirino, tem o Cacazinho que apesar de novo já tem um grande destaque. Aí vem você, grande destaque do norte e nordeste do Brasil, correr no meio daqueles que você assiste na sua casa. Para a gente, na verdade, não é fácil não, né? Não é fácil, mas só que a gente sente uma honra muito grande de a gente ser novo, né? Correr no meio desses profissionais já renomados, como o Celso Vitório, Cacazinho, Raulzinho, Nilo Neto, entre outros. Para a gente, a gente sente um prazer muito grande de estar no meio deles, né? E como é que é ser comparado a eles, ter o mesmo talento, montar com a mesma qualidade? Para a gente é uma satisfação muito enorme, não tem nem o que falar, porque o reconhecimento da gente, o pessoal está aplaudindo a gente, torcendo, é importante demais. Vamos falar de amizade na vaquejada. Bom, eu cheguei aqui mais cedo e conversei com o seu colega de caminho. Cadê Giovanni? Ah, foi tomar banho. Será que demora? Demora, que em todo o caminho que chamou ele, ele vai, que ele é muito querido. Quando você sai daqui para dar uma volta aí e diz que vai voltar em cinco minutos, geralmente esses cinco minutos duram quanto tempo? Duram de duas horas para frente. Ontem mesmo, inclusive ontem. Fui tomar banho, quando eu voltei, encostei no caminhão do Raulzinho, me chamou para almoçar lá, almocei por lá, fiquei até umas três horas da tarde. Saí daqui meio dia. Era para voltar rápido? Era para voltar rápido. Aí almocei por lá, fiquei me batendo um papo e depois cheguei aqui três horas da tarde. Aí os meninos ficaram até perreando, né? Perguntando, estava para onde? Estava para onde? Estava no caminhão do amigo. A gente sempre quando vai tomar banho ou vai caminhar a cavalo, nunca termina. Se for andar a cavalo, não anda a cavalo, sai parando de caminhão em caminhão, porque é todo mundo conversando com a gente, todo mundo amigo, né? Isso é muito bom, né? Muito importante, isso é bom demais para a gente. E é sobre os amigos que eu quero falar. Qual é o amigo que na vaquejada, ou aqui, ou lá pelo Maranhão, pelo Pará, não pode faltar no seu caminhão? Aquele que perturba, que está aqui pedindo para tomar uma com você, para afilar do teu almoço, mas quando ele não vem, você sente falta dele. É meu irmão, na verdade é meu irmão. Eu sinto falta. Eu gosto muito de estar correndo do lado dele, é um... na verdade é uma confiança, né? Que a gente tem um do outro. O Vitor... O Vitor Rael. É a sua segunda metade na vaquejada. É verdade, é verdade. Ele e meu pai, né? Também, né? É um incentivo que a gente tem. Agora me diz uma coisa, como é que é ser esteirado pelo pai, mesmo já sendo um vaqueiro reconhecido como você, e ele ali no ouvido? Adianta um pouquinho, atrase um pouquinho, olha, a rédea está muito alta, baixa a rédea, como é que é o conselho do pai na hora da esteira? Isso é bom demais, é um incentivo para a gente. Na verdade é um incentivo. Porque tudo que ele fala, mesmo brigando com ignorância, mas é um incentivo, isso é um aprendizado. É um aprendizado para a gente, porque tudo que ele vai falar, tudo que ele fala, se for brigando, se for com ignorância, a gente acha ruim, é na hora achar ruim, mas tem que aceitar que é o pai da gente. E o que ele fala é o certo, tudo que ele fala é o certo, não é para o mal da gente, é para o bem. O seu pai é seu maior amigo? É o maior amigo. Não tem como comparar com outro não, né? Não tem, é verdade, não tem como comparar. É o que mais te dá trabalho também, né? É o que dá mais trabalho, realmente. Agora vamos falar de vaquejada. A primeira vaquejada da sua vida, que para você foi inesquecível, aquela que você ganhou tudo e deu tudo certo? A primeira vaquejada para mim foi no Parque Luana. Foi onde eu corri a primeira vez, eu tinha 9 anos de idade. Corri, estava correndo alinhando, o carro não era nem puxando, o pai não deixou, nem que o pai não deixou. Eu não consegui derrubar o boi, mas já corri, já valendo já, no Parque Luana. E isso foi um momento especial na tua vida? Um momento especial, fui lá. E o momento mais triste na vaquejada? Aquele momento que doeu para você, você pensou até em desistir do esporte? Na verdade, o momento mais triste, eu não gosto nem de falar, porque realmente é triste até demais. Na vaquejada em Zé Doca, Parque Maísa. O ano, o ano não recordo bem, o ano. Mas foi o ano que minha mãe faleceu. Aí a gente estava na vaquejada, chegou a notícia que ela tinha falecido e tudo. Para mim foi o ano mais triste, mais triste, mais triste. Até hoje, eu não gosto nem de falar. Naquele momento ali, você pensou em desistir? A gente pensa, né? A gente pensa, mas tem muitos amigos, muitos amigos, a gente tem muitos amigos. Um fala uma coisa, outro fala outro. Apoio, né? A palavra de apoio faz a gente erguer a cabeça. É claro que perder uma mãe não existe nada que tape essa lacuna, mas a vaquejada ajudou a calentar a dor? Ajudou, é verdade, ajudou. Ajudou nisso. Realmente ajudou. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você. Qual o cavalo que mais te deu trabalho? O cavalo que mais me deu trabalho? Eu acho que não teve esse não para dar muito trabalho não, porque eu já pegava já praticamente pronto. Mas tem um que não dá certo com você. Mesmo ele estando pronto, ele é, olha para você, não gostei de você não. Tem, sempre tem, sempre tem. Mas só que são poucos, não dá da gente lembrar que a gente já montou vários cavalos, né? Mas você se lembra do cavalo que mais lhe deu prazer? Daquele que, eita rapaz, esse cavalo aqui gosta de mim. O cavalo, graças a Deus, que me deu mais prazer, foi esse que eu falei no começo da nossa história, da história, da conversa da gente. Que foi o Magaive. Esse foi o que eu ganhei mais prêmio, na verdade. Ou seja, começou a montar nele e ele te deu muitas alegrias. Comecei a montar nele, ganhei moto, já rachei carro, já nunca ganhei um carro só. Um sonho, é o sonho de todo raqueiro, né? Ganhar um carro só, realmente. Mas nunca ganhei, já ganhei várias motos só. Motos já ganhei muito, não lembro a conta. Mas já ganhei aí em torno de umas 8, 10 motos só, já ganhei já. Giovanna, eu queria te agradecer. Te agradecer porque apesar de você ser um menino ainda, eu sou um 50, você tem menos da metade da minha idade, mas você já tem história. Por ser filho de quem é e por fazer o que você faz montado no lombo de um cavalo. Aonde eu chego hoje, tem que entrevistar Giovanni, tem que botar Giovanni na minha história na vaquejada. Quero saber da história de Giovanni. Isso me deixa muito feliz. Quando eu soube que você estava aqui, eu não contei a história. É a segunda vez que eu venho no caminhão. Você, não, eu vou ali trocar de roupa e tal. E eu não deixei. Vai filmar do jeito que você está aí. Quando a gente chega no caminhão, é assim que a gente vai te encontrar. Obrigado por tudo, obrigado pela sua história. Obrigado pelo que você fez e está fazendo pela vaquejada. Tenho certeza de uma coisa, Giovanni. Daqui a mais uns 5 anos, o seu nome vai estar escrito e fincado de uma forma que ninguém mais tira da história da vaquejada. É o que me deixa muito orgulhoso. Parabéns por tudo. E continue assim, firme, sincero, correto, querido e humilde. Esse é o segredo do sucesso. O resto é consequência. Obrigado, obrigado, Nilson. Obrigado, Nilson. E graças a Deus, a gente por onde anda é só fazendo amizade. E a amizade é a base de tudo, né? É muito importante para a gente. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente está correndo atrás para isso dar certo, né? É verdade. Eu vou pedir só o Júnior para abrir um pouquinho. Júnior, eu quero deixar um recado agora para o meu amigo Giovanni. Continue puxando a orelha, Giovanni. Está dando certo. É assim, um homem querido, um homem respeitado, um homem que, aonde ele chega, é recebido de braços abertos. Influência do pai. Grande abraço a todos vocês. Eu vou ficar aqui no caminho, que o cheiro de comida aqui está maravilhoso. E aí, você gostou da história do Giovanni? Pois é, essa e muitas outras estarão aqui no quadro Minha História na Vaquejada. É muito simples. Você quer acompanhar a gente? Se inscreve no canal e, é claro, aciona o sininho, que sempre você vai ter novidades aqui na Companhia do Vaqueiro. Um grande abraço para você, hein? E até a próxima.